Boa tarde, Hélio. E o pessoal aí que acompanha o blog A Bola Rolou. Eu sou o Vinícius Fixo, da equipe da UCDB, e vou falar um pouquinho da nossa expectativa de estarmos voltando a jogar uma competição tão importante no nosso estado, que é a Copa Morena. A sensação de estar voltando a jogar uma competição tão importante como a Copa Morena é a melhor possível. Onde estamos com vontade, dá aquele friozinho da barriga importante, mas vamos em busca da nossa classificação. E a nossa equipe vem determinada a jogar bem, seguir adiante nessa Copa Morena, apesar de ser uma agorizada nova, mas é uma agorizada boa, mas ainda temos alguns jogadores experientes como o goleiro Magno, Chumbinho, Jean Pitbull, Pedro Huck, onde querendo ou não eles passam uma tranquilidade, dão apoio à agorizada. Então a nossa equipe sofreu grandes mudanças da última Copa Morena, onde vários jogadores importantes saíram. E a nossa expectativa é nos classificarmos, onde temos dois irmãos do Buriti, Rochedo e Comercial no nosso grupo. E a nossa equipe sofreu grandes mudanças do Buriti, Rochedo e Comercial no nosso grupo. E a nossa equipe sofreu grandes mudanças do Buriti, Rochedo e Comercial no nosso grupo. E a nossa equipe sofreu grandes mudanças do Buriti, Rochedo e Comercial no nosso grupo.